Fala pessoal Pedro aqui para mais um vídeo do canal e depois de muitos pedidos eu vou mostrar aqui pessoal hoje eu resolvi trazer para você a minha carteira de fundos imobiliários eu recebi vários pedidos aqui pedindo para mostrar isso e eu acho que como uma forma educacional para você entender como que uma pessoa que tá mais tempo no mercado faz isso aqui né para você ter uma ideia de como você tá vendo e como você tá fazendo isso na sua carteira eu acho que vai ser bem interessante bom se você já gosta aqui do canal se já tá aqui algum tempo e não se inscreveu se escreve isso ajuda para caramba o canal crescer né a mensagem aqui do canal chegar mais pessoas deixe seu like também no vídeo compartilha também ativa o Sininho ali caso você queira receber notificação sempre quando tiver um vídeo novo pessoal antes da gente começar eu tenho que fazer alguns comentários aqui a gente já vai para a parte importante que é realmente mostrar a carteira mas bom pessoal primeira coisa que eu quero te falar é que não copie o que eu estou fazendo aqui de maneira nenhuma isso aqui é uma recomendação de investimento tá pessoal eu tenho uma certa experiência já no mercado né de algum tempo e também as carteiras são muito únicas né a carteira minha carteira de investimento não é a mesma que vai ser para a sua aqui a gente tem perfis diferentes aqui cada um cada carteira ela é específica para aquela pessoa além disso pessoal como eu tenho mais tempo de mercado eu acabo tendo uma um valor bem relevante na parte de renda variável isso não foi do dia para a noite nem foi é comecei esse ano né comecei já aí para renda variável eu já tenho mais ou menos ali uns 15 anos mais ou menos de mercado eu comecei como eu já falei em alguns vídeos aqui para trás né toda a maioria da carteira em renda fixa fui colocando renda variável aos poucos entendendo como funcionava fazendo algumas coisas erradas né e depois corrigindo então para você que tá começando né não não pensa que você já tem que estar aqui da maneira que eu tô hoje né mas sim você tem que começar do início ali lembrando que se o perfil é bem conservador começa conservador se o perfil já tem uma experiência mais arrojado você vai ter uma carteira de acordo com aquilo ali outro ponto importante pessoal é que não tem como você está sempre certo tá pessoal principalmente em renda variável a gente não é dono da verdade aqui e por mais que a gente estude muitas vezes a gente pode às vezes investir em algum fundo imobiliário que não é bom tá ou mesmo ações qualquer coisa aqui do mercado de renda variável que que você faz para diminuir esse risco né porque tendo certeza de que os erros vão acontecer né casa de análise erram todo mundo do mercado já errou alguma vez então o legal é você diversificar e não ter valores muito relevantes em poucos ativos tá pessoal porque isso faz com que se um dos aqui daqueles ativos tem problema você acaba impactando a sua carteira como um todo e isso nunca vai ser bom para você eu vou mostrar ali também é eu não tenho esse fundo imobiliário mas mas eu errei na carteira também né eu já tive um fundo imobiliário muito ruim que eu até falei nesse vídeo que tá aparecendo aqui que é o vídeo anterior então a gente vai cometer erros né então é importante a gente corrija a rota ali estude cada vez mais para cada vez conseguir errar menos eu vou colocar aqui pessoal vão ser porcentagens que eu vou mostrar em um site aqui que eu subi a minha carteira que é o site investidor 10 para você que tá começando aí ou para você que quer controlar sua carteira melhor esse é um site legal me fala também se você quer que eu trago esse conteúdo aqui também né de aplicativos ou sites para controlar seus investimentos tá esse aqui é um legal pessoal tô começando a mexer nele tô entendendo como ele funciona mas ele vai dar para eu colocar um resumo de algumas coisas que eu acho interessantes para você eu não vou colocar valores que eu não acho isso que seja interessante ver quanto eu tenho realmente aqui investido mas as porcentagens vão estar lá isso já é legal eu vou até pedir para o editor pagar os valores aqui pessoal mas aqui só para você ver né aqui lembrando que é só minha carteira de renda de renda variável tá pessoal que eu não subi ainda a parte de renda fixa tô pensando se eu faço isso vou ver ainda como a ferramenta funciona né mas vocês vêm aqui que hoje eu tenho 40,59 por cento em ações e eu tenho quase 60 por cento aqui é do que eu tenho aqui em renda variável né mas em fundos imobiliários eu acredito muito nesse ativo gosto bastante gosto muito ali dos dividendos que são pagos né e muito muito pelo contrário de que muitas pessoas acham os fundos imobiliários eles não tem uma valorização tão grande mas se a gente pega valorização com dividendos eles têm um retorno de longo prazo bem grande só mostrando um detalhe aqui no site no outro site que eu uso aqui para analisar os fundos imobiliários né o HGRU por exemplo só mostrando um detalhe aqui né um fundo se a gente for pegar aqui pessoal olha só o retorno desse fundo aqui em cinco anos você quer anual tá então ele entregou 14 por cento aqui lembrando que isso aqui é cotação mas mais os dividendos dele se tiver aqui em retorno histórico aí sim a gente consegue ver melhor ainda esse valor né então retorno de 14 por cento e cinco anos 94 né que tem os prazos aqui é me fala se isso aqui não é um retorno bom né e se eles não tem essa valorização se você consumir os dividendos realmente vai ser diferente bom voltando para carteira aqui gente não é o nosso objetivo falar das ações agora só dos fundos né me fala aqui também nos comentários você quer um vídeo que eu fale sobre as ações que eu tenho bom descendo aqui na parte fundos imobiliários especificamente deles é e aí é legal que que o site ele já coloca para gente percentual que você tem de tijolo e percentual que você tem de papel bom falando especificamente é da minha carteira e do geral aqui tá pessoal eu sou um cara mais conservador é assim eu sou um perfil arrojado mas dentro do arrojado eu me considero um pouco conservador porque nas classes de fundos imobiliários pessoal a gente tem que é alguns subtítulos aqui de fundos imobiliários é alguns deles tijolo e papel aqui que são no caso os que eu tenho os fundos de de papel costumam ser mais arrojados e pagar bem mais dividendos eles correm mais risco para entregar um retorno maior Jorge tijolo eles realmente têm imóveis então eles são algo bem mais próximo de realmente ter um imóvel e alugar o que faz com que eles tenham retornos menores também falando aqui dividendos e violir né que o retorno de longo prazo cotação mas dividendo é alto mas costuma ser menor do que os de papel né o que você tá vendo ali de dividendos sendo pago quanto mais você coloca papel mais arrojado é a carteira e quanto menos você coloca menos arrojado então por isso hoje eu tenho lá quase 83 por cento né o restante de papel isso faz com que meus dividendos caiam né eles fiquem menores mas que a minha carteira fique mais conservadora para mim tá ok nesse momento eu não estou pensando aqui em aumentar em trocar essa proporção aqui porque eu não tô querendo mais isso outro ponto importante é que a gente está no momento de queda de taxa de juros e isso pode fazer com que os fundos imobiliários de tijolo que são os que mais se beneficiam aqui com a queda da taxa de juros se valorizem muito mais tá pessoal então pode ser que eu venha a ter que de balancear isso mais para frente e esses são os tipos de fundo imobiliário que nesse momento podem se dar melhor falando aqui agora de valorização da cota bom e agora entrando mais no detalhe ainda e por isso que eu acho o site legal quais são aqui a a divisão da minha carteira segundo cada um desses segmentos né então eu tenho aqui né 31 por cento 31 quase 32 aqui por cento em logística né industrial e galpões então são aqueles fundos ali que tem galpões logísticos né esse tipo de coisa quando os híbridos vão investir tanto em imóveis quanto em investimentos do mercado imobiliário né aqui 17 por cento a 23 por cento aqui híbrido né os os fundos aqui que vão investir em títulos de valores imobiliários né os quatro de papéis 17 por cento aí tem mais aqui 17 por cento aqui aproximadamente em lá as corporativas e 10 por cento em shopping está pessoal deixe desse jeito aqui para mim tá legal talvez eu venha aumentar um pouquinho aqui na parte de shopping né massa é do jeito que tá aqui eu acho que tá bem legal agora a gente já vai ali detalhadamente para cada um dos fundos imobiliários que eu tenho mas eu quero te mostrar também qual foi o erro que eu cometi eu investi no hcr 11 já tem algum tempo aí quando eu tava mais estruturando a carteira né ainda em fase de montagem lembrando que a minha carteira ainda não tá onde eu quero eu quero que ela esteja ela ainda está em montagem mas em uma fase anterior aqui tá pessoal então investir nesse fundo ele é um fundo mais arrojado eu entendi que não era para o meu perfil apesar de achar que ele não é ruim de tudo mas é um fundo mais arriscado né ele trabalha sendo mais arriscado e por isso os dividendos vão variar tá então eu cometi esse erro falando aí já abertamente a gente comete eu todo mundo mercado um dia vai cometer e o que que eu fiz eu acabei trocando aqui por esse fundo aqui que é o rsr11 né você tá vendo a porcentagem aí eu comprei com que sobrou que eu saí aqui no prejuízo né efetivei esse prejuízo achei que era o melhor e minha carteira hoje ela tá dividida dessa forma aqui né então a maior parte aqui é o HGLG depois o KNRI HGRE depois IRDM11 XPLG HGRU depois o RSR11 é o que eu fiz que XPML e o Vino tá pessoal vocês podem ver que eu tô concentrado aqui em alguns fundos bastante né pessoal aqui o HGLG o KNRI né principais aqui o HGR é muitos nem porque eu fui lá e quis investir nele mas sim por talvez ter ter ocorrido uma valorização a minha ideia ao longo do tempo ir equilibrando aqui investindo nos outros fundos imobiliários se eu achar que o valor daquele momento né está compensando mas tem em mente que o ideal aqui pessoal é sempre você tem isso aqui o mais organizado possível né não extrapolar do jeito que a minha carteira tá hoje que ela chegou desse jeito aqui porque realmente teve muita valorização eu vou passar ali rápido só só para vocês verem sobre cada fundo ali as valorizações de 12 meses até porque a gente chegou num período de de estabilização da taxa de juros então alguns fundos aqui principalmente tijolos se valorizaram muito não vou passar por todos aqui porque é bastante ativo né hoje eu tô com 10 fundos imobiliários eu quero chegar aqui no máximo a 15 fundos imobiliários e trazendo isso aqui para algo que seja mais diversificado né sem tanta discrepância entre os fundos como eu vou fazer isso aqui é com os novos após que eu vou fazendo aqui todos os meses às vezes que eu também posso ter passado um pouco também por acreditar mais naquele fundo tá pessoal mas isso eu não queria que ficasse tão discrepante do jeito que tá isso eu vou ir consertando ao longo do tempo eu vou passar só sobre dois fundos aqui tá pessoal não vai dar para passar uns 10 fundos que eu tenho aqui né falando da HGLG é um dos maiores da bolsa tá pessoal liquidez muito grande e é um fundo que realmente ele não tem se valorizado a gente pegar em 12 meses ele realmente ficou oscilando aqui né ele tá no na faixa de preço ali que tá meio parado no meu preço aqui agora ele tá quase zero a zero mas tem os dividendos que ele veio me pagando né esse fundo que ele paga na casa de 1,50 e de vez em quando tem alguns valores maiores né quando ele paga mais aqui quando ele vende algum tipo de imóvel o dividendo dele aqui não é dos mais altos né mas é um dividendo bem legal lembrando que aqui é isento é um dos maiores fundos aqui da bolsa né um fundo que eu gosto bastante KINRI também é um dos maiores da bolsa também liquidez muito grande dividendo de 7,55 aqui em 12 meses né no ano pagando um real tá não tem um dividendo tão alto assim também hoje está próximo do valor patrimonial dele aqui né do valor é exato dele ainda um pouquinho abaixo o HGLG eu não mostrei tá em 1.03 então um pouquinho acima até 1.05 ali ele ainda tá próximo de um valor legal mas voltando aqui no KINRI é um fundo que paga e constantemente vem crescendo aí nos últimos anos os dividendos um fundo bem legal então vamos pegar aqui em 12 meses para gente ver como que ele tá então esse aqui em um ano teve uma valorização bem grande eu tô com ele bem positivo aqui na carteira onde os fundos que tá trazendo um retorno bem grande lembrando que não é só retorno tá pessoal mas sim a fusão aqui do retorno que ele te entrega mais os dividendos né isso tem que ser levado em conta bom pessoal essa aí então é a minha carteira né lembrando que ela não está no ponto ideal mas estou chegando ela aos poucos né o meu objetivo com essa carteira é realmente viver de renda lá na frente né assim como minha parte de ações aqui também isso é tudo para pensando lá no meu futuro agora tem uma eu vou ter uma filhinha também pensando em todo mundo aqui no bem-estar da minha família e todo mundo conseguir viver de renda lá na frente bom se você gostou desse tipo de vídeo aqui manda aqui nos comentários se tem alguma dúvida aqui também eu vou ficando por aqui aquele abraço e bora investir